bom dia gente aqui trazendo pra vocês aqui mais uma fruta do cerrado como prometido e hoje estou trazendo pra vocês aqui o muricy essa frutinha aqui tá vendo só detalhe dela pra vocês verem aqui esse aqui é o muricy gente eu postei o muricy de gema isso aqui é uma outra espécie de muricy caso vocês tenham gostado do canal aí vocês curtam compartilhe beleza só o detalhe da folha dela pra vocês verem aqui também inventando e esse fruto gente é é gostoso dá pra comer aqui e é saudável também é isso aí gente um abraço até mais e obrigado